Calvin Matts está curioso? Por que filmes ultra-violentos pegam faixa de 16 anos e filmes que tem cena de sexo pegam faixa de 18? Você acha que a violência choca menos do que o sexo? Calvin, não sou eu que acho não, somos nós todos. É a sociedade como um todo que acha, rapaz. É, você não acredita? Não acredita? Para pra pensar. O que te choca mais na vida? Você saber na sua escola, sei lá, ou numa escola qualquer, que dois meninos foram pegos brigando no pátio ou que dois meninos foram pegos transando no banheiro? O que te incomoda mais? O caso da pergunta inicial, uma irmã, um seu amigo, melhor amigo, irmão, camarada, aquele cara chegadaço, você descobre que ele deu um tapa na cara da sua irmã, você fica chateado, não fica? Mas você descobre que sem você saber, sem ele estar namorando, ele deu uma saídinha, uma fugidinha, entrou no quarto e transou com a sua irmã. Como você se sente? A sociedade dá mais importância ao sexo do que a violência. Acha mais chocante. A própria lei faz isso, meu amigo. Veja bem, vamos pegar um rapaz de 18 anos, maior de idade, e uma moça de 17 anos, menor de idade. Diferença brutal, uma maior e uma menor, já comendo é uma bobagem, né? 18 e 17, já é uma besteira. Bom, enfim, se esse rapaz der um tapa na cara dessa moça e alguém denunciar, vem a polícia e leva ele. E uma hora depois ele está na rua, ele paga a fiança e sai. Se houver um processo, ele vai responder em liberdade. E em geral, isso não vai dar nada. Certo? Agora, se esse rapaz de 18 anos matar essa moça de 17, vem a polícia e leva ele. É provável que ele seja julgado e condenado, mas antes disso, ele paga uma fiança e sai. E responde em liberdade se ele for réu primário. Agora, se esse rapaz de 18 anos transar com a moça de 17, mesmo que ela quisesse, ele vai para a cadeia e é crime inafiançável. A sociedade se choca muito mais com sexo do que com qualquer violência. Os caras que fazem a classificação moram aqui, vivem aqui, são seres humanos que fazem parte dessa sociedade. Eles são obrigados a seguir isso. Somos nós que nos chocamos mais com o sexo do que com a violência. Paciência!